A primeira audiência pública para debater o orçamento participativo 2023 lotou o auditório Fernando Falcão na Assembleia Legislativa do Maranhão Acompanhada dos parlamentares, a presidente da Alema, deputada Iracema Vale e o governador Carlos Brandão prestigiaram o evento A Casa do Povo, a casa dos representantes do povo do Maranhão não podia ficar de fora, a gente está muito honrada de sediar esse primeiro encontro porque afinal de contas é um orçamento que vai direcionar todas as ações do governo no estado e é uma coisa muito importante para a população e para os deputados também O orçamento participativo é uma realidade aqui do estado, a gente já faz há muito tempo é uma maneira da gente ouvir as comunidades, as entidades de classe e governar melhor porque quando a gente ouve a população, ouve as ruas, a gente decide melhor O objetivo da audiência é possibilitar ao cidadão decidir quais são as prioridades na aplicação do investimento do dinheiro público Este ano, cada região poderá apresentar até 10 propostas Deputados estaduais acompanharam o debate A Assembleia Legislativa, como um dos poderes do estado, representa inclusive o povo precisa sim estar presente, acolher, cuidar juntamente com os outros poderes para que a gente possa ter um resultado na sociedade mais justa onde as pessoas que mais precisam, as invisíveis, possam ter espaço e vez A Assembleia abre as portas para receber um desses pontapés inicial desse segmento que passará por várias regionais do estado do Maranhão ouvindo a população de maneira atenta e depois fazendo constar no nosso orçamento aquilo que essas reuniões disseram, aquilo que as pessoas esperam e que é o mesmo Além da região metropolitana de São Luís, as audiências do Orçamento Participativo 2023 também serão realizadas em outras sete regiões maranhenses Essa reunião é de grande importância porque ela traz para o governo as realmente demandas que a gente precisaria saber para que o governo de uma forma ordenada coordene e faça isso voltar para as comunidades com ações e serviços É um momento importante que contribui para a governança democrática porque uma das metodologias da governança democrática é justamente a participação popular Então é mais uma medida do governador Carlos Brandão de chamar a população e discutir políticas públicas para que o povo seja priorizado o nosso orçamento O OP é uma oportunidade para os diversos setores da sociedade civil apresentarem propostas inclusivas para educação, economia, cultura e infraestrutura no estado A gente vem fazer esse papel de trazer esses momentos de discussão e levar essas propostas para melhoria de vida, qualidade de vida da nossa população com incentivo, com projetos que possam beneficiar a nossa comunidade e o nosso público em geral O orçamento participativo não pode ficar sem abastecimento alimentício porque senão todo o governo vai investir mais em educação e em saúde A última audiência será realizada em Imperatriz dia 1º de agosto Ao final, até 320 propostas serão integradas ao plano plurianual 2024-2027 O grande desafio da pessoa que tem deficiência de mobilidade reduzida é ir e vir e o governo tem esse interesse de investir em transporte acessível especializado por isso o programa Travessia está aqui participando do orçamento participativo para que a gente consiga ampliar a nossa frota Nós estamos em 46 cidades, a gente tem uma meta de chegar a 100 e se Deus quiser vai dar tudo certo